Aleluia! Tenha a ver se vai, João, mas a confiança, receberá a mão e a correntinha, o maior seu céu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que meu Deus pensa de mim. Na minha vida está, foi nada do Senhor, me lembro muito bem, onde Ele me tirou. Hoje é com falido, e eu existi, a construção da minha história, Ele já fui. Na galeria dos vencedores, relegou pra mim um lugar, vitórias e conquistas, e feitas alcançadas. Mas o meu troféu será o céu, o abraçar, o mesmo lugar, vitórias e conquistas. O maior troféu será o céu, o mesmo lugar, vitórias e conquistas. Sabe aqui o meu nome está escrito no mar, e quando o seu caráter agora se abri, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu será o céu, o mesmo lugar, vitórias e conquistas. Mas o meu céu será o alto do tempo do ar E o resto da vitória é contra a alma Eu sou fãs só daqui um dia Sabe que o meu nome será escrito lá Quando os coitados agora se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior é seu fãs só daqui um dia Do coração é que eu irei contar Na realidade será seu começo Quando o meu pé é seu alto estar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu me recanto Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu me recanto Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu me recanto Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu me recanto Aleluia, aleluia Quando o meu pé é seu alto estar Aleluia, aleluia Sabe que o meu nome está escrito lá E quando os coitados agora se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar Aleluia, aleluia Eu me recanto Eu me recanto Mais felicidade será seu começo Quando meu pé é seu alto estar Quando meu pé é seu alto estar Quando meu pé é seu alto estar E a senhora que eu tenho oportunidade é o nome de Jesus